o anel 88 motor AP desse Gol está querendo comprar um Gol Quadrado a gente leva para vocês motor 1.6 a Alco vamos mostrar para vocês agora esse carro observar o que ele tem para nos contar que pneu está ok, observe essa lateral aqui desse carro dá uma olhada aqui nessa pintura obrigado por sua companhia todos os dias estamos aqui levando pesquisa de carros usados para vocês esse aqui ele é básico, está certo? muito bem observe aqui essa pintura do carro essas condições do veículo dá uma olhada aqui nessa lateral gato pra reboque muito bem observe essa parte aqui de pintura do teto deixa aqui nos comentários a sua opinião sua participação é fundamental aqui para nós muito bem muito bem veículo básico dá uma olhada aqui observe esse quadro de instrumentos tem um som ali para você viajar escutando música dá uma olhada aqui nessa bancada olha isso toda inteirinha aqui essa forração muito bem está curtindo? já deixa o seu like vamos dar uma conferida aqui desse motor ele é AP a Alco o amigo vai dar partida aqui para a gente escutar ele funcionando muito bem comenta aqui embaixo o que vocês estão achando aqui desse carro ele vai dar partida aqui para a gente escutar o ruído olha aí muito bem veículo a Alco dá uma olhada aqui e esse carro aqui do amigo bom dia bom dia qual o nome do senhor? Rodrigo o Rodrigo está com esse gol AP 1.6 a Alco mecânica do carro documentação? tudo ok tudo ok 4 mil novo os amortizadores do sério revisão toda em dia e já está matriculado em 2024 muito bem o senhor está pedindo quanto no carro? eu peço 12 mil 12 mil reais troca? o senhor aceita? não somente em venda deixa o contato? é 9593 4373 DDD? 81 esse exato também? isso exato aí vai falar com? Rodrigo tem ligado o senhor Rodrigo tem aquele chorinho ainda né? tem a gente ajuda valeu obrigadão felicidade tá aí gente gostaram? liga aí para o Rodrigo vale aqui assistiu aqui tem desconto garantido não perde tempo corre vai lá está querendo comprar um carro sedã compacto mas com um porta-malas grandão um clássico pode ser uma ótima opção estamos levando agora para vocês esse aqui 2014 está interessante arrumado pouco mais de 200 mil quilômetros rodado esse preto está bonito hidraçaria em fumê os quatro pneus estão ótimos vai andar muito pneus da agudia tem que esse conjunto de calota que está bem bacana muito bem observem aqui esse carro em detalhes vamos dar uma conferida aqui nesse motor dar uma olhada aqui nessa mecânica carrinho popular todo completo muito bem dá uma observada nesses detalhes daqui a pouco o amigo vai deixar contato você ficar interessado e quiser saber de algo mais você vai falar diretamente com o proprietário do veículo observem toda essa lateral aqui desse carro é na UGD filme de fotos aqui em Caruaru todos os domingos a partir de 5 horas da manhã acontece esta feira fica bem próximo ao hospital regional do Agreste não tem erro pessoal de onde você vier de qualquer cidade ou estado é só você pegar sentido ao hospital regional do Agreste vai andar um pouco mais e você vai ver o acesso da feira de carros e o feirão aqui em Caruaru e para a sua comunidade levamos tudo isso para vocês todos os dias na palma da mão você sem sair de casa pode comprar um carro não é certo? muito bem você pode adquirir o veículo na palma da mão você tem todo acesso diretamente com o dono do veículo observem essa parte aqui do teto desse carro olha esse porta-malas vem com som bacana está aqui o subwoof 2014 olha aí vai muita coisa nesse porta-malas mesmo estando aí com esse subwoof é bom está a mala vai assim muito bem vamos dar uma olhada aqui nesse interior que legal obrigado por vocês estarem aqui fiquem até o final 2014 é o ano freios ABS airbag frontal está ali pouco mais de 210 mil quilômetros rodados ar-condicionado som ambiente e esse claro pode ser seu o amigo vai dar partida aqui no motor para a gente para a gente escutar o que vocês estão achando conta para nós esse carro aqui do amigo bom dia bom dia qual o nome do senhor pode chamar Fusca Fusca olha aí o carro aí do Fusca mecânica está ok documentação tudo ok funcionando tudo perfeito o senhor está pedindo quanto no carro Fusca 29 mil troca você aceita sim está certo deixa o contato é o 819 93915528 ligando tem aquele chorinho ainda né conversa brigadão bom negócio obrigado é isso aí gente liga aí para o Fusca gostou tem aquele chorinho não esquece compartilha esse vídeo e deixa seu like Fiesta Sedan 2011 carro todo completo está querendo comprar um Sedan médio está com pouca grana isso aqui pode ser uma boa opção veículo arrumado motor equilibrado 1.6 dá uma olhada nessa lateral gente vem com esse conjunto de calota que está ótimo os quatro pneus você vai andar muito ainda está certo você não vai nem se preocupar para a substituição de pneu observem toda essa lateral já queremos agradecer a todos vocês por estarem aqui isso é uma companhia fundamental aqui para nós muito bem vamos continuar seguindo o amigo daqui a pouco vai vir aqui vai deixar uma palavra aqui com vocês vai deixar contato se você ficar interessado vai falar diretamente com o dono aqui do carro isso é bom aqui você tem total acesso diretamente com o dono do veículo você faz todo o negócio observem essa parte aqui do teto desse carro vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas tem controle na chave agora gente olha os cuidados muito bem você quer ser gente se liga nesse carro que estamos levando para vocês olha isso aqui deixa eu levantar aqui para mostrar para vocês aqui esse bloco onde fica o step olha esses cuidados pessoal observe aqui lataria está tudo ok tem espaço ali para você colocar ferramenta ou objeto pequeno todo encarpetado aqui são aproximadamente 500 litros a capacidade vai muita coisa aqui dentro muito bem para aquela viagem longa vai levar suas coisas aí de boa vamos dar uma olhada aqui nesse interior conferir de perto muito bem encosto de cabeça para um total de 4 ocupantes mas dá para viajar com 5 de boa todo inteirinho sem anhões sem risco todo encarpetado aqui o carro o veículo está limpo está higienizado aquele carro que dá gosto para a gente gravar vidros elétricos nas duas portas da frente direção hidráulica som ambiente ar condicionado olha aqui esse painel observem esse quadro de instrumentos desse veículo muito bem forração está ótima olha isso aqui que legal vamos dar uma conferida aqui nesse motor lembrando pessoal que é 1.6 vem com esses selos aqui de fábrica olha isso comente o que vocês estão achando aqui do vídeo de hoje comente aqui o que vocês estão achando desse carro olha isso bem calado girou a chave pegou não tem segredo muito bem motor ZTEC ROCAM 1.6 e esse carro aqui do Cidadão bom dia meu amigo qual o nome do senhor Antônio o senhor Antônio está com esse excelente Fiesta sedã mecânico do carro como é que está todo filé todo revisado o seu lembre média quilometragem do veículo 77 mil e uma besteirinha olha aí gente carro com menos de 80 mil quilômetros rodado documentação está ok está tudo em dia 2024 tudo faz só falta agora um próximo dono com certeza qual o preço do veículo 28500 28500 troca aceita aceito que bom né deixa o contato 99215 7924 DDD81 esse também é zap com certeza vai falar com Antônio seu Antônio brigadão bom negócio bem calado gente aqui o motor menos de 80 mil quilômetros rodado pode ser uma última oportunidade para você que sonha em adquirir um Fiesta deixa seu like compartilha esse vídeo fica interessado liga aí para o Antônio que tem aquele chorinho abraça essa oportunidade está querendo comprar um sedã médio a gente leva para vocês esse aqui esse Prisma 2014 LT carro com pouco mais de 200 mil quilômetros rodado está querendo comprar um se liga nessa oferta que a gente leva para vocês lembrando pessoal que todos os valores que a gente fala aqui são negociáveis está certo e aqui você faz negócio diretamente com o dono do carro ou coisa boa jogo de rodas topado os quatro pneus estão excelentes bem com o Fumé observe aqui essa lateral do carro essa linha de cintura 1.4 além do espaço interno interessante e aquele motor com aquela potência equilibrada são mais de 100 cavalos de potência se destaca aí nas longas viagens por exemplo muito bem dá uma olhada aqui em todos esses detalhes daqui a pouco vou pedir para um amigo da partida aqui desse motor olha isso gente olha isso obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui sua companhia é fundamental aqui para nós tem um baita de um porta-malas é grandão vai levar todas as suas coisas aqui quando você for fazer aquela viagem longa por exemplo sensor de estacionamento vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas como eu falei antes para vocês olha isso é grandão se você não conhecia a gente leva para vocês todo encarpetado aqui olha isso aqui onde fica aqui o bloco o step tudo ok muito bem dá para você levar algum objeto ali pequeno ferramenta por exemplo são aproximadamente 500 litros a capacidade dá uma olhada nessa tampa conta para nós que vocês estão achando fecha igual com a geladeira observem aqui essas entradas de porta vamos dar uma olhada nesse interior olha isso o amigo é cuidadoso com o veículo colocou esse pano aqui para a proteção daqui do estofamento mas dá para acomodar cinco pessoas aí de boa quem vai aqui no meio é uma pessoa de baixa estatura não vai ter dificuldade nenhuma o amigo retraiu essa bancada aqui do motorista muito bem muito bem 213.319 km até a data desse vídeo vidros elétricos nas duas portas da frente observem aqui essa soleira coluna central aqui desse carro observem essa bancada da frente sobre segurança tem direção hidráulica airbag frontal freios ABS central multimídia MyLink ar-condicionado gelando bem tudo ok muito bem e esse claro que pode ser seu e para finalizar com chave de ouro o amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar o ruído olha isso bem calado e assim tocou pegou muito bem e esse carro aqui cidadão bom dia meu amigo bom dia qual o nome do senhor Marcos Marcos está com esse prisma 2014 completinho 1.4 mecânica está ok documentação tudo o senhor está pedindo quanto no veículo 45 mil reais tem o preço troca o senhor aceita não 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 aumento tá certo para mais informações descontato 9994 4767 precisa bem a zap isso DDD falar com Marquinho quem ligasse o Marcos tem aquele tourinho ainda né obrigado bom negócio gostaram liga aí para o Marcos fala que assistiu aqui tem descontão curtiu deixa seu like compartilha esse vídeo nas suas redes sociais compartilha aí nos seus grupos de whatsapp e vamos continuando com mais pesquisa que hoje promete vou levar para vocês agora para esse Ford K2011 Ford K2011 veículo com menos de 100 mil quilômetros rodado está querendo comprar um Ford K a gente leva para vocês esse aqui ele é básico pessoal tá bom carro básico muito bem fácil de você manter é bem baratinho mesmo as revisões de um carro como esse assim como em PVA seguro todo empenazado não vem com calota apenas tem essas rodas aqui de ferro muito bem observem aqui essa traseira desse carro ignorem aqui essa poeira nessa pintura tá bom vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas olha isso não é um dos maiores mercados mas leva suas coisas aí de boa são aproximadamente 280 litros a capacidade muito bem conta aqui para nós o que vocês estão achando está querendo comprar um Ford K a gente leva para vocês esse aqui tem um sonzinho bacana observem aqui cada detalhe esses amortecedores de tampa muito bem vamos continuar seguindo observem essa outra lateral quatro pneus dá para você rodar ainda bastante deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês esse interior olha isso carro ele é simples o volante ele é leve tem um som ali bacana para você escutar a música observem aqui essa traseira desse interior que legal a bancada está inteirinha sem aneões aqui do motorista tem essa pequeníssima avaria está curtindo? não perde tempo garante seu like vamos dar uma olhada aqui nesse motor olha isso aqui pouco mais de 90 mil quilômetros no rodado motor Zetec Rocan muito bem olha aí seu amigo vai dar partida aqui no motor para a gente escutar ele funcionando muito bem muito bem conta para nós o que vocês estão achando deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e o carro aqui do amigo bom dia meu patrão qual o nome do senhor? Mariano Mariano muito bem seu Mariano documentação do carro talqueio mecânica tudo para o que olha o senhor está pedindo quanto no Ford Car? 17 mil 17 mil droga o senhor aceita? não só quer vender mesmo para quem ficar interessado deixa o contato 9268 2909 o senhor usa o WhatsApp? tudo usa esse mesmo número esse mesmo WhatsApp DDD 81 isso aí quem ligar vai falar com? Mariano 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 muito obrigado bom negócio Deus abençoe deixa seu like ligando aí para o amigo para saber de mais informações tem aquele chorinho não perde tempo compartilha esse vídeo vai lá levando agora para vocês mais um Onix um dos carros mais vendidos do Brasil está entre os 10 mais vendidos carro econômico esse aqui é 2018 1.0 esse Onix Joy está querendo comprar então se liga nesse que estamos levando para vocês vi traçaria escurecida os quatro pneus já para você rodar muito ainda tá certo observe essa linha de cintura aqui desse carro esse vinco do veículo observe também a frente aqui desse carro qualquer dúvida você dá uma pausa daqui a pouco amigo vai vir aqui vai deixar contato você ficar interessado você vai falar diretamente com o dono falando que assistiu aqui já sabe que tem aquele descontão tá bom muito bem obrigado mais uma vez por sua companhia todos os dias estamos aqui levando pesquisa de carros usados para vocês por aqui você pode comprar seu carro sem sair de casa e isso é bom engate para reboque limpador traseiro muito bem dá uma observada aqui nessa parte do teto desse carro deixa eu abrir aqui para vocês observarem aqui esse interior não vem com vidros elétricos traseiro mas a bancada está toda inteirinha sem arranhões sem risco muito bem vem com isofix tudo encarpentado aqui o carro muito bem você completou o tanque de gasolina nesse carro vai andar muito mas muito mesmo observe aqui essa soleira coluna central aqui desse veículo vem com freios ABS tem airbag frontal ar condicionado gerando bem tem um som ali bacana para você escutar música carro com seis marchas vai desenvolver bem aí nas estradas detalhe pessoal que os comandos dos vidros elétricos ficam bem aqui na parte central do carro porta copos duplo a bancada da frente está toda inteira está agradável o carro e o preço vamos dar uma conferida aqui nesse motor quero agradecer o amigo por estar aqui colaborando com a gente para poder levar o máximo de informações para vocês qualquer dúvida você dá uma pausa aqui nesse vídeo tá bom 1.0 muito bem olha isso aqui observem todos os detalhes qualquer dúvida vocês observem e liguem para o proprietário tá bom dá uma olhada aqui nessa longarina aqui desse carro muito bem um amigo vai dar partida para a gente escutar olha isso é silencioso dá com ruído interessante tá agradável vantagem de você olhar um carro assim com um pouco de poeira fica fácil você identificar algum vazamento tá sequinho tá interessante e esse aqui pode ser seu vamos falar aqui com o amigo opa bom dia bom dia qual o nome do senhor é Lucas o Lucas está com esse ônix Joy dois mil e dois mil e dezoito aí dois mil e dezoito acabei esquecendo quarenta e cinco mil quarenta e cinco mil reais troca você aceita aceito olha aí mecânica do carro e documentação como é que tá tá tudo em dinheiro troca aí muito bem deixa o contato é 9981 2322 vai lá com com o Glaucio aí amigo brigadão bom negócio tá aí gente liga aí pro amigo tem aquele chorinho pra quem ligar se não deixou seu joinha deixa seu like agora não deixa pra final do vídeo não tá bom pra não esquecer compartilha esse vídeo também nas suas redes sociais vamos nessa pra mais pesquisa o ano é oitenta e cinco dessa excelente F1000 a gente tem vídeo aqui completo aqui desse carro preço pra hoje gente cinquenta e dois mil reais tá certo cinquenta e dois mil reais preço pra hoje dessa F1000 motor MWM isso mesmo quatro por dois diesel cinquenta e dois mil reais preço pra hoje muito bem olha isso aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui um pouco breve essa lateral dessa F1000 carroceria tá toda prontinha aqui olha foi feito serviço aqui refeito de pintura o amigo arrumou aqui deixou ela pronta pra você muito bem cinquenta e dois mil reais preço pra hoje e ainda tem preço pra vender motor MWM bomba Bosch motor MWM bomba Bosch deixa eu abrir ela aqui pra vocês darem essa conferida a gente já mostrou ela aqui no canal olha isso gente olha isso ela é hidráulica quatro marchas pra três pessoas aqui muito bem bomba Bosch MWM essa F1000 tá agradável preço pra hoje cinquenta e dois mil reais valor negociável você vai falar com o Edson tá certo você vai falar com o Edson tá aqui o contato do amigo dá um print aí pessoal dá um print tá certo DDD oitenta e um nove nove um meia meia cinquenta e três trinta e cinco cinquenta e dois mil reais preço pra hoje e cai muito ainda tá certo corre vai lá liga abraça essa oportunidade então é isso pessoal esse foi mais um vídeo aqui do canal GDS Filmo de Fotos já estamos aqui no finalzinho da feira muito obrigado a todos vocês que ficaram junto com a gente até o final desse vídeo aguardo vocês aqui no próximo vídeo aqui no canal GDS Filmo de Fotos grande abraço pra todos vocês quero mandar um forte abraço e um agradecimento a todos os participantes aqui do vídeo de hoje gostaram? então deixe seu like compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais forte abraço pessoal valeu tamo junto tchau 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 tchau